A ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, determinou que o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal respeite as cotas para pessoas negras em todas as fases. Mais detalhes com Jéssica Castro. A ministra do STJ, Regina Helena Costa, acolheu recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e determinou que seja garantida a reserva de vagas para pessoas negras em todas as etapas do concurso para os cargos de escrivão e agente da Polícia Civil do Distrito Federal. O Ministério Público do DF sustentou que os candidatos negros aprovados na prova objetiva com pontuação suficiente para ter a prova discursiva corrigida nas vagas de ampla concorrência deveriam ser contabilizados apenas na lista geral, abrindo espaço para que mais pessoas negras avançassem no certame pela lista de cotistas. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou o pedido. Ao analisar o caso no STJ, a relatora, ministra Regina Helena Costa, explicou que a legislação que instituiu a reserva de 20% de vagas para pessoas negras em concursos estabeleceu que candidatos negros devem concorrer simultaneamente às vagas reservadas e às de ampla concorrência, de acordo com a classificação no concurso. Assim, os candidatos negros aprovados dentro da ampla concorrência não devem ser computados para efeito de preenchimento da lista de cotistas. A relatora lembrou ainda que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade da Lei 12.990 de 2014 e afirmou que os percentuais de reserva de vagas devem ser aplicados em todas as fases do certame para promover a política pública de cotas com máxima efetividade.